No Vale do Aço, a Polícia Militar divulgou o resultado da Operação Lex Passimone com ações de repressão, qualificada e ostensividade. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida, além de munições e arma de fogo. Seis pessoas foram presas. A Gisele Ferreira está de volta. A gente falava sobre essa operação ontem, né, Gisele? Chamava atenção o nome, inclusive. E agora você traz um resultado pra gente, né? É, pois é, Nico. E essa operação foi em comemoração aos 10 anos do Batalhão de Polícia Militar de Coronel Fabriciano e contou com o apoio da aeronave da 5ª Base Regional de Aviação do Estado e também das rondas ostensivas com cães do 14º Batalhão de Polícia Militar, daqui de Ipatinga. E ontem, no fim da tarde, foi divulgado o balanço dessa operação. Com um homem de 25 anos em Timóteo, a Polícia Militar recolheu papelotes de cocaína, pés de maconha e ainda vários objetos de procedência duvidosa. Já em Coronel Fabriciano, 5 homens foram presos nos bairros Santa Cruz e Caladão. E com eles, apreendidas barras de maconha, cocaína, balanças de precisão, armas de fogo e munição. E também cerca de 8.500 reais em dinheiro e também, a gente vê, né, cheques foram apreendidos nessa operação. E também celulares e máquinas de cartão. Todo esse material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Os suspeitos também foram levados para lá, Nico. É, tiver mexer com o trem errado, né, Gisele? Tem que responder, né? É, infelizmente. Ué, obrigado, viu, Gisele Ferreira.